Elisão profetiza que a fome em Samaria terminará no dia seguinte e que os alimentos serão abundantes. Durante a noite, o exército invasor que citia Samaria foge porque eles acreditam que estão sendo atacados pelos hititas ou egípcios. Eles deixam para trás todos os seus pertences e suprimentos de comida, cumprindo assim a profecia de Elisão. Em cumprimento às palavras de Eliseu, o oficial que os menosprezou morre na debandada para reunir os suprimentos de comida. Eu quero falar de livramento. O exército sírio impôs ao povo de Deus um cerco assustador, criando espanto e temor pela morte. Mas, de modo extraordinário, Deus operou o livramento, independente de qualquer ação ou iniciativa humanas. Está você cercado pelas circunstâncias? Está você sitiado por situações que lhe trazem medo, desconforto e desespero? Aguarde em Deus, pois seu poder é maior que qualquer circunstância. Sua bondade pode se manifestar a qualquer pessoa e em qualquer momento. Por isso, amigo, amiga, espere em Deus. Hoje pode ser o dia do livramento. Bençãos do Pai Celestial para você. 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 Bençãos do Pai Celestial.